Pessoal, boa tarde a todos. Obrigada pela presença de vocês na última coletiva do ano. Fica aquele sentimento, né? A gente agradece pela presença de vocês durante todo esse ano, nos Jogos também, aqui no PC, vocês são sempre muito bem-vindos. A gente agradece também pela parceria, por tudo. Foi mais um ano muito vitorioso e mágico para o Fortaleza, e que venham muito mais. Tingo, obrigada também por estar finalizando esse ano com a gente, pela parceria também. E vamos dar início à entrevista coletiva com o capitão lateral direito e ídolo, Tinga. Boa tarde, Tinga. Marta Negreiro, se chama Verzimada. A gente está ao vivo agora no nosso canal do YouTube do Jogada. E eu queria perguntar para você, como ídolo, mais uma temporada, como a Thais bem falou, encerrada com sucesso, objetivos concluídos, já os que você tinha nesse final de temporada. Eu queria que você fizesse um resumo para você do que foi o 2023 do Fortaleza. Oi. Primeiramente, boa tarde. Eu acho que, se a gente pensasse, até eu falei ontem sobre isso, porque se a gente colocasse num papel, antes deste ano, a gente traçasse os objetivos, se a gente conseguisse um pentacampeonato, chegasse em umas quartos finais contra o Palmeiras, brigar de igual para igual numa final contra um... chegar numa final de uma sul-americana e terminar entre os 10 do brasileiro, acho que qualquer torcedor assinaria, antes de começar a temporada. E a gente conseguiu. A gente construiu isso desde o começo. Não é deste ano. Acho que a gente está vindo de trabalhos cada vez melhores. Acho que é o amadurecimento do grupo, da comissão, da diretoria, da torcida, tendo o entendimento que o futebol é difícil, é muito dinâmico, porque a gente cria uma experiência muito grande. Acho que todo mundo está vivendo isso e a gente está muito feliz. E acho que um objetivo que a gente queria muito, que era o Tiso Lasso-Americano, a gente não conseguiu, mas acho que vai vir no momento certo. Acho que a gente não estava preparado para isso e acho que a gente está amadurecendo essa ideia. E acho que no próximo ano, ou daqui dois, três, quatro anos, acho que a gente vai conseguir, porque o clube está brigando por isso. A cada ano a gente quer mais, quer elevar o nome do Fortaleza, não só nacionalmente, mas internacionalmente. Então a gente fica muito feliz de estar participando. Sexta temporada na Série A, eu sou um dos poucos que estão aqui, então eu fico muito feliz ainda de estar participando de mais um momento histórico. Então eu acho que esse ano foi maravilhoso. Ainda tem jogo contra o Santos, que a gente vai fazer de tudo, honrar a camisa do Fortaleza, vamos fazer de tudo para conseguir os três pontos. Mas eu fico muito feliz. Eu acho que tudo que a gente conquistou, 78 jogos que a gente vai disputar na temporada, o time que mais jogou, mais viajou, e a gente está vivo, está bem, está bem preparado, vamos preparar para o último jogo. Então a gente está... Acho que isso aí com o dever cumprido da temporada e esperamos muito mais para o próximo ano. Tinga, boa tarde. Fernanda Alves, torcida amiga. Pegando esse gancho do ser ídolo, como é que você enxerga o Tinga lá atrás, que passou por todos os percalços aqui no Fortaleza, e o Tinga de hoje sobre questões contratuais? O Tinga permanece para ser o do Fortaleza ano que vem? Não, o Tinga mudou muito, mudou muito, mas acho que mudou para melhor, acho que eu amadureci muito. Antes eu era mais calado, mais tímido, e isso me ajudou bastante aqui no Fortaleza, de estar junto com meus companheiros, com a torcida, de conversar, de dialogar, e eu sempre tento conversar com todo mundo, ver o que está, o jogador ou o funcionário que não está feliz, que não está satisfeito, a gente tenta sempre procurar ajudar o máximo, por isso que aqui o Fortaleza é uma família, acho que quando a gente entra aqui, a gente traz os familiares, os filhos, eles adoram vir para cá, se sentem em casa, então acho que eu fico muito feliz de fazer parte de mais um momento histórico, cada ano a gente está cravando os momentos, daqui 20, 50 anos vão lembrar desses momentos, eu fico muito feliz por isso, mas ainda tem muita coisa para percorrer, eu sempre falo, o pessoal fica falando, aqui mesmo, falam que sou ídolo, mas ainda tem muita coisa para acontecer, acho que para desmoronar é muito rápido, o futebol é traiçoeiro por conta disso, então às vezes a gente precisa ter muita humildade e continuar trabalhando, não adianta a gente fazer um ano mágico, um ano muito bom, mas no próximo a gente tem que fazer melhor, e é o futebol, então a gente tem que melhorar cada vez mais, próximo ano ver o que eu fiz de errado para melhorar, e o que eu fiz de bom para melhorar ainda mais, para o próximo ano ser mais perfeito, conseguir ajudar meus companheiros e conseguir os objetivos, que são os títulos. Boa tarde, Tinga, Anderson Azevedo, do Futebol Leis. Ontem a gente viu um jogo contra a equipe do Goiás, um jogo até, a certo ponto, se assistiu um pouco chato, porque no final da temporada, o Goiás já estava rebaixado, o Fortaleza estava se classificando já para sul-americano, já tinha escapado do rebaixamento, graças a Deus. E a última rodada, o Fortaleza pode definir algo histórico, que é um rebaixamento, o Santos nunca foi rebaixado, então o Santos, Vasco e Bahia brigando aí por essa decisão. Como é que está essa situação já em um clima de ufa, está acabando, é o último jogo, o pior já passou, o time vai, em ponto morto, como a gente costuma dizer, deixar descer a ladeira, ou ainda vai acelerar mais alguma coisa nesse último jogo? A gente vai acelerar, a gente tem que descer lá, acho que a gente vai ter que ir para cima, acho que é um jogo dificílimo, acho que o jogo do Goiás foi muito difícil, muito por conta do jogo de quinta, porque foi muito cansativo, acho que o mental estava, a gente estava no esgotamento final, claro que falta o último jogo, mas a gente estava, mentalmente, a gente está muito cansado, e as viagens também, e o preparo também, porque a gente jogou muito, viajou muito, e a maioria dos jogadores está vindo em uma sequência, porque esse mês a gente não parou, o mês passado também, então a gente está vindo em uma sequência muito forte, e cada jogo é uma decisão, então a gente joga um jogo, descansa, e já se prepara para outra guerra, eu acho que esse jogo do Goiás a gente relaxou, literalmente assim, claro que a gente tentou correr, fazer o nosso esforço, que é normal, mas as coisas não estavam acontecendo, acho que fisicamente, acho que pesou bastante, porque o Goiás vem com um time muito leve, muito rápido, e dificultou bastante, a gente podia ter feito 2, 3 a 0 também, mas a gente não conseguiu converter as situações, não fomos eficientes, mas a gente conseguiu os 3 pontos, que é muito importante, ainda mais no final de campeonato, então acho que a gente está preparado para tudo, e esse jogo contra o Santos, como no ano passado foi decisivo, e esse jogo vai ser decisivo para nós também, a gente sabe da dificuldade que vai ser lá, eles estão vindo de uma pressão, é claro que depende só deles, mas eles vão torcer para os rivais, para o Bahia e para o Vasco, porque a gente vai fazer de tudo para conseguir a vitória, a gente e o Fortaleza vai honrar, nós jogadores vamos fazer de tudo para conseguir os 3 pontos, que a gente quer também terminar entre os 10 no Campeonato Brasileiro, então isso é muito bom, e financeiramente para o clube também, então a gente tenta fazer o máximo, para chegar o máximo de posição possível, se a gente conseguir chegar ao nono, vai ser perfeito, também se não der, acho que a gente vai fazer o máximo para conseguir a vitória, o empate também seria muito bom, mas a gente vai tentar fazer um jogo, acho que eles vão se arriscar bastante, e a gente vai sair nos contra-ataques, transições, e esperamos que a gente consiga vencer, e trazer os 3 pontos para a Fortaleza. Tinga, boa tarde, Eduardo Trovão, do Futebolês, ainda em janeiro, a minha primeira entrevista esse ano foi contigo, não sei se você lembra, lá no cantinho do campo lá, e claro que eu perguntei para você em janeiro, quais são as perspectivas do ano, o que você projeta, penta campeonato cearense estava em pauta, tri da Copa do Nordeste também, e terminar o Brasileirão com mais uma classificação para uma competição internacional, são dois objetivos conquistados, a Copa do Nordeste não veio, queria que você falasse disso, nesse momento que agora, tudo passado, você olha e pensa, pô, o campeonato a gente ganhou, a Copa do Nordeste não deu, mas o Brasileirão a gente conseguiu botar o time na Sul-Americana de novo. Então, a gente fez um esforço tremendo, acho que o primeiro semestre, os nossos objetivos eram, é claro que era o penta campeonato, a gente fez de tudo para conquistar, conseguimos, em cima do nosso rival, então, a gente fica muito feliz, o torcedor fica feliz, isso é o mais importante, ver a alegria do torcedor, sair nas ruas comemorando um título importante, histórico, que dificilmente o outro time vai ter, acho que a gente vai fazer de tudo para conseguir o Exa agora também, vamos fazer o máximo, com muita humildade, vamos terminar a quarta-feira, entrar de férias, mas o nosso objetivo principal vai ser o Exa Campeonato, com certeza, e também a Copa do Nordeste, que eu quero ser tricampeão também, a gente tem um elenco para isso, mas precisamos ter muita humildade, precisamos trabalhar, descansar muito nas férias, mas se preparar bem, porque o primeiro semestre vai ser duro, vai ter a Copa do Brasil já no começo também, que é uma competição que vale muito para o clube, e para nós jogadores também, porque é a última vez que a gente começou, desde o início, a gente chegou em uma semifinal, então a gente precisa estar concentrado, começo ao fim, para o primeiro semestre ser muito bom, para depois decorrer, o Brasileirão é o mais importante de todos, porque dá o caminho dos outros anos, e a Sul-Americana, acho que a Sul-Americana é um campeonato que a gente gostou, uma Copa, a torcida gostou, encheu o estádio, viajaram, fizeram grandes festas, então acho que a gente quer de novo, e dessa vez a gente vai conquistar o título, vamos fazer de tudo, claro que com muitos pés no chão, porque é difícil o campeonato de torneio, ainda mais agora com o Boca Juniors, internacional, adversários mais fortes, isso dá um sabor maior, acho que isso vai ser muito bom, e a gente vai fazer de tudo para conquistar esses objetivos, mas agora é tentar fazer de tudo quarta-feira, conseguir os três pontos, para depois descansar e depois dos 24, pode conversar comigo ali no começo, a gente planeja tudo de novo, se Deus quiser, dando tudo certo também. Boa tarde, Tinga, Raiza Martins, do Globo Esporte, quarta-feira, o último para muitos torcedores, momento de alívio, de celebração também, há alguns dias a gente falava de um período ruim do Fortaleza, de não vencer, esse período passou, vocês se sentem mais aliviados, e como é que está para você a questão física? Você se lembra de alguma temporada, que já está aqui há muito tempo, mas de uma temporada com tantos jogos assim, como fazer para manter esse alto nível para esse 2024 que está chegando? Então, esse é o ano que eu mais joguei, então já é um ano mais cansativo, e claro, com muitos jogos, mas também pressão, dificuldade de logística também, de viagens, o clube tentou fazer o máximo para nos ajudar nessa questão, até a volta do Bragantino foi fretado, isso nos ajudou muito para o rendimento de ontem, porque senão a gente ia estar mais cansado, então o clube está preparado para isso, até o Voivoda já falou na coletiva que o clube está pensando nisso, que vai melhorar no próximo ano, então a gente está preparado, e eu acho que nós temos tudo para fazer um grande ano, 2024 tem tudo para ser maior, acho que a gente teve, acho que a cada ano a gente aprende algumas coisas, ano passado a gente aprendeu muito no começo do Brasileiro, que a gente teve um elenco enxuto, e tivemos muita dificuldade no começo do Brasileirão, esse ano já foi diferente, a gente começou muito bem, mas aí no final a gente, eu acho que depois da perda do título da Sul-Americana, o mental acho que apareceu muito, e depois fisicamente, porque eu acho que em outubro, acho que em setembro, a gente não parou, acho que não tivemos semana cheia, então isso aí faz muita diferença, nosso time rende muito quando tem a semana cheia, isso já está fisiologicamente, então acho que o jogo quarta-domingo é pesado, ainda mais o nosso jogo que é intenso, a gente sempre tenta pressionar em cima, tem jogo que não dá, que a gente não aguenta, e o Voivoda está fazendo isso para melhorar ainda mais, para a gente ter uma transição mais rápida, como aconteceu nos jogos contra o Palmeiras, Botafogo, que infelizmente não conseguimos a vitória, mas conseguimos ter muitas oportunidades, marcar um pouco mais embaixo, correr um pouquinho menos, para ter força para contra-atacar, e contra o Bragantino também, que fez a diferença, que a gente conseguiu a vitória, então com certeza a gente está cansado, mas eu acho que quarta-feira a gente vai fazer de tudo para conseguir a vitória. Boa tarde, Tinga, Ingrid Express Tricolor, muito bom falar contigo, mais um fim de temporada, e quando você chegou aqui no clube, era tudo muito diferente, estruturalmente, as competições inclusive, mas depois de chegar no final do Sul-Americano, o torcedor cria expectativas, para que as próximas competições que o clube vá competir, que não seja só para competir. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre essas expectativas para o ano que vem, já que as metas desse ano foram todas batidas, as metas traçadas pelo planejamento, e também nesse fim de temporada, muitas especulações sobre saídas e chegadas. O Voivoda te convenceu a ficar, quem sabe você convenceu ele a ficar também para a próxima temporada, mas eu queria que você falasse um pouco disso, em volta das expectativas do torcedor para o ano que vem. Eu acho que nós, nós jogadores, fomos muito culpados, que a gente criou uma expectativa muito alta para o torcedor, do começo ao fim, e depois, com o não título do Sul-Americano, e depois 10 jogos sem vencer, a gente tentou se fechar ao máximo, o torcedor, claro, estava no seu direito de cobrar a gente, que é normal, precisa cobrar, e a gente estava vindo de alguns jogos que não estávamos bem, mas outros a gente estava muito bem, mas aí conta tudo, conta os dois jogos antes da final, que a gente já estava com foco na final, mas aí ninguém lembra, depois, quando as derrotas aparecem, tudo junto, aí ele junta 10 derrotas, 10 jogos sem vitórias, e isso prejudica bastante, e ainda mais no Campeonato Brasileiro, ficar tanto tempo sem vencer, e a gente estava num momento tão bom, antes, estava com 42 pontos, próximo já de se livrar, e também com um objetivo muito alto de chegar no Maio Libertadores, a gente criou essa expectativa, então a gente aprende também, que eu acho que no próximo ano a gente tem que ter ainda mais os pés no chão, não criar expectativa máxima do torcedor, a gente tem que surpreender o torcedor, a cada ano, a cada jogo, claro que a gente quer conquistar todos os títulos possíveis, mas é difícil, mas o próximo ano vai ser melhor ainda, a gente, como eu falei antes, a gente vai preparar o que, que a gente vai ver o que a gente precisa melhorar, no contexto individualmente, coletivamente, de estrutura, de diretoria, comissão, para ver o que a gente pode fazer para melhorar a estrutura, para melhorar, para a gente vencer mais jogos, e falando do Voivoda, ele não falou nada para nós, a gente até conversou sobre o futuro, sobre o próximo ano, ele pergunta para nós jogadores o que está faltando, o que precisa melhorar, e a gente sempre fala que são poucas coisas, são detalhes que precisam melhorar, que já está na mão da diretoria, que eles vão fazer o máximo para melhorar, para o nosso rendimento também vai aumentar. Então, o Voivoda, ele sabe que vai ter que ficar mais um ano, certo, vai, porque ele já falou para nós, mas, se Deus quiser, esperamos que dê tudo certo, para que o próximo ano vai ser brilhante, ainda mais, vamos fazer de tudo para conquistar títulos, e chegar ao máximo possível nas competições, brigar e marcar o nome na história também, novamente. Tinga, me permita voltar aqui ao assunto que a Fernanda falou sobre ídolo, eu te fiz essa pergunta lá no começo do ano também, aliás, eu fiz uma afirmação, você é ídolo, você disse, não, ainda não, só que eu queria adicionar dois dados, mais uma assistência para gol de título, esse ano foi teu passe para o gol do Caleb, e mais um gol histórico, primeira vez na vida que o Fortaleza foi jogar uma final de Sul-Americana, muito por causa do time, teu gol contra o Corinthians, nem assim, você é ídolo ainda? Não, não, ainda tem muita coisa ainda, é como eu falei antes, eu acho que um ano, um ano a gente mal, acho que o torcedor vai xingar, vai criticar, então, eu prefiro ficar assim, porque eu não vou ficar triste depois de acontecer algo, de xingar, de fazer algo, que é normal do torcedor, então, eu tento sempre fazer o meu máximo, melhorar cada ano, para depois, no final ali, depois que eu encerrar a carreira, a gente vê o que eu conquistei, o que falta para o Tinga, o que a gente conseguiu, pintar essa parede toda de troféu, se Deus quiser, mas eu acho que tem muita coisa para rolar, ainda tem 30 anos, tem muita coisa, o meu objetivo é encerrar para mais, e, se Deus quiser, não fortaleza, mas vamos esperar aí. Tinga, só para a gente finalizar, queria convidar a Neuminha aqui, pode vir aqui, só para a gente bater uma foto, registrar esse momento, para a gente finalizar a temporada, a coletiva, Neuminha, que é uma grande fã sua. Nossa, eu nunca imaginei um momento desse na minha vida. Obrigado. Jesus, esteja sempre, se fosse nosso, não tem isso, não é? É verdade. esteja sempre, sempre com você e com todos que fazem o Fortaleza. Muito obrigado por esse momento e a atriz. Nação, se inscreva na TV Leão 9 Bet.